E a Oktoberfest em Blumenau também será ponto de arrecadação de donativos. Tá, Cláudia Pletch aí voltando, chegando pra falar sobre então a Oktoberfest. Então, estrutura remontada, é isso, Cláudia? Oi, Tatiana, exatamente. Olha, inclusive aqui atrás de mim a gente vê o Pavilhão Munique com a estrutura praticamente pronta já. Hoje a gente acompanhou, inclusive, essa remontagem aqui no Parque Vila Germânica. O pessoal já testando o som, as luzes também, as chopeiras sendo reinstaladas. Então, tudo sendo preparado pra que a Oktoberfest seja retomada às seis horas dessa quarta-feira aqui em Blumenau. Sete horas previsto o desfile tradicional na Rua 15 de Novembro no centro. E sim, a Oktoberfest está sendo também um ponto de doações para as cidades mais atingidas aqui da região do Alto Vale, especialmente Tayhó, doações de alimentos não perecíveis, água mineral e também produtos de higiene e limpeza. Só chegar na entrada aqui da Oktoberfest que já vai ter um pessoal, então, arrecadando essas doações que serão encaminhadas para a região do Alto Vale, especialmente para o município de Tayhó. Todo mundo que vem pra Oktoberfest já pode fazer essa doação e esse ato aí pelas cidades aqui da região que sofrem com enchentes ainda, Blumenau não está mais em enchente, a gente lembra também nessa edição. Eu volto com você, Tatiana. Obrigada pelas informações, Cláudia.